Dá uma empinadinha, joga no cabelo, ela é toda lindinha Só que eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não joga a minha cabeça Tá começando a ver Eita na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não joga a minha cabeça Ela tá de marquinha de fita Ela não joga a minha cabeça Ela não joga a minha cabeça É tudo angel na vinha A papacosina puterinha Dá pra deixar-fã Ou xar'M A diabo A Tem que ser trabalho unido pra ficar legal Talvez jogo de mulher Talvez jogo de mulher É devagarinho pra chegar É devagarinho pra chegar Faz a falha que eu lembro Desdeclare e me dê Só o básico pra Anjos Esses